Mil e quatrocentos AM Doze horas Você que faz parte do Clube da Fraternidade acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Cristiano Moreira Olá, ouvintes da emissora da Fraternidade Mesa ligado no Whatsapp Você sabe 984-86-7633 Você pode mandar um Whatsapp Texto, por favor, para o nosso programa O Clube da Fraternidade E é com muita alegria Quero mandar um abraço Para uma vovó querida que nós conhecemos Eu e o Altair, nosso gerente administrativo Lá no Engenho Novo Vovó querida Ela pediu para não ser identificada Mas uma querida de 80 anos Um grande abraço para a senhora A senhora está ouvindo com certeza a Rádio Rio de Janeiro Eu quero mandar um beijo enorme para a senhora Ali do Engenho Novo Aliás, Engenho de Dentro Engenho de Dentro, não é Engenho Novo Um grande abraço para a senhora E muitas felicidades, tá bom? Nós tivemos contato com ela Também quero mandar um abraço para Duque de Caxias Alô, senhor Alfredo Azevedo Alô, seu Antônio Ambos de Portugal Seu Alfredo mora aqui no Brasil E o seu Antônio mora em Portugal Daqui a pouco ele volta para Portugal Mas ele fica nessa ponte aérea Rio, Rio, Portugal Rio, Portugal Um abraço a todos vocês A dona Marlília lá de Copacabana A todos vocês Eu tenho informações relevantes hoje, hein? Se o Fabrício pudesse botar uma música De um tchan, 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 tchan Atenção É que eu boto o Fabrício só na furada Eu não combinei nada com ele Não tem problema não, Fabrício Eu mesmo faço tchan, 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 tchan Pessoal Agora falando sério A Rádio Rio de Janeiro Hoje O Conselho Fiscal da Rádio Está reunido aqui na Na nossa No nosso endereço, né? Estado do Dendê 659 Aqui na Ilha do Governador E tudo correndo muito bem Eles estão analisando as contas da rádio Tudo está correndo perfeitamente bem Porque o nosso trabalho é muito sério E no próximo sábado Sem ser esse agora O outro Né? O próximo sábado Sem ser amanhã O outro Nós teremos uma reunião É... Ordinária, né? Uma Assembleia Geral Ordinária Onde É... A diretoria Será Novamente Submetida ao Conselho Para a eleição E eu tenho a grata É... A grata É... Informação De dizer que todos Que estão Sendo Colocados Como diretores Para a próxima Para a próxima É... Para serem votados, né? São todos indicados Pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro Então Todos Amigos Queridos Pessoas aqui Que estão já Interagindo com a rádio Há muitos anos Pessoas que fazem programa Pessoas que Ficam nos bastidores Nos auxiliando Que serão Os nossos diretores No próximo sábado Sem ser amanhã O próximo sábado E... Pedimos a Deus Que tudo corra bem E que a rádio Continue avançando Porém Todos sabem, né? Eu falei com a vovó Lá de Engenho Novo Gente de dentro E assim que a gente Chegou na casa dela Ela Ela enxerga Pouquinho E... Mas... E ouve pouquinho Mas ela Nos recebeu muito bem E quando o Altair Falou Quem está aqui com a gente É o Cristiano Moreira Aí ela Ela olhou pra mim Assim, né? Mesmo enxergando pouco Ela falou Você é o Cristiano? Sim, eu sou o Cristiano Meu filho Diz que você é o pidão Ha, ha, ha E eu sou E eu estou cansado De dizer isso Eu não tenho Nenhuma vergonha De pedir A Movimento Espírita Atenção Para a nossa querida Rádio Rio de Janeiro Porque essa rádio Não é minha Não é da direção Da rádio Não é do presidente Nem é do conselho A rádio é do movimento espírita Porém Existe a responsabilidade De conduzir Para que a rádio Já atravessou 47 anos De existência E nós queremos Que ela atravesse Mais 50 100 anos Por quanto tempo Existir E para isso Nós precisamos Do movimento espírita Mesmo sabendo Que esse momento É um momento Difícil para todos nós Para mim Está difícil O meu mês Continua Mas o meu dinheiro Acabou Então o dinheiro Acaba O mês Continua Quem não está assim Que levanta a mão Ai não estou vendo Ninguém levantando a mão Ou então Um ou outro Levanta a mão Graças a Deus Eu peço que Deus Lhe dê em dobro Agora Está difícil Então o que a gente Quer combinar Com vocês Está difícil Para mim Está difícil Para você Vamos então Ajudar a divulgar A rádio Rio de Janeiro Vamos trazer Novos Mantenedores Para nosso Para ser um elo Forte nessa campanha Então se eu Não consigo Ajudar Ou não posso Ajudar Nesse momento Porque sabemos Da dificuldade Muitas pessoas Desempregadas Ou então Pessoas do serviço Público Que não estão recebendo Sabemos de tudo isso E pedimos a Deus Para que isso Tudo acabe logo Acabe logo Para que as pessoas Possam ter a sua Tranquilidade Principalmente As pessoas Que já são Aposentadas Que precisam receber O seu benefício Depois de tantos Anos de trabalho Então queremos Que tudo isso Funcione assim Eu nesse momento Não posso Contribuir Ou não posso Nesse instante Mas eu conheço Na minha casa espírita Uma pessoa Que pode Uma pessoa Que gosta Da Rádio Rio de Janeiro Então A minha missão É pedir A todos vocês Que nas suas Casas espíritas Você que me ouve Agora Você que me ouve Agora No ao vivo Ou você que vai Me ouvir na gravação Ou você que vai Me ouvir Através Do Facebook Que esse programa Fica gravado Lá no Facebook Você está me vendo Aí agora Depois você vai Poder ouvir de novo E vai poder Pedir para a pessoa Me ajude Compartilhando Curtindo Comentando Esse programa Porque nós precisamos De mais Mantenedores Eu sempre repito Isso aqui Nós não queremos Que você Que não pode Ajudar Tire qualquer centavo Da sua Da sua despesa Para ajudar A Rádio Rio de Janeiro A gente sempre Diz isso aqui Quem é que Nunca passou Por aquele momento Eu já passei por isso E não faz muito tempo não De ter que contar As moedas Para pagar A passagem do ônibus E se você perdesse Um centavo Cinco centavos Você não ia poder Pegar o outro ônibus Quem nunca passou por isso Porém A gente tem que acreditar Que tudo vai dar certo E dar E dar Então Se está difícil Vamos conversar Na casa espírita Com aquelas pessoas Que a gente sabe Que pode ajudar Ou que Nós imaginamos Que pode ajudar Porque orar Pela Rádio Rio de Janeiro Isso faz Toda a diferença Também ajuda muito Porque hoje Temos aqui Um clima Um clima Fraterno Um clima De todos De mãos dadas Para que a rádio Atravese esse momento Também Não é novidade Para ninguém Não é novidade Para ninguém Que o momento É difícil Para a gente Também Então estamos Atrás Estamos Concentrados Nesse momento De Trabalhar Em prol Da Rádio Rio de Janeiro Para que A rádio Continue Sendo Este farol Que ilumina O caminho Das pessoas O meu O seu O dele Da sua família Que está em outro país Do seu filho Que está estudando Em outro local Da sua filha Que está procurando emprego Todos nós Precisamos ter Deus Na nossas mentes Jesus No nosso coração E a doutrina espírita Como exemplo Na doutrina espírita Nós aprendemos A como nos manter No dia a dia Nós somos seres humanos E nós precisamos Usar Do conhecimento Da doutrina Que é o conhecimento Cristão Para o dia a dia Eu sou Reconhecido Pelos meus atos O Cristiano Vem aqui Na Rádio Rio de Janeiro Fala bonitinho Mas lá fora Não fala com o porteiro Não fala com Com o rapaz Que varre a porta Da casa dele lá Oh rapaz Ferrado esse Lógico Se eu fosse assim Realmente Eu posso Estar falando Uma coisa bonitinha Aqui no microfone E ser outra pessoa Lá fora Isso Você está Assinando Dois caixões Um que A mentira Que você fala aqui O outro que você É lá fora Então não adianta Porque Você é reconhecido Pelos seus atos Ninguém consegue Ficar fingindo 24 horas Então Nós Temos que Exercitar No melhor Do exemplo É lógico Que estamos Longe da Longe de sermos Perfeitos Longe Muito longe Perfeito nesse planeta Só teve Jesus Jesus Ele é o nosso Guia e modelo E Jesus Sabe Que nós Vamos Errar Porém Sabemos Aonde Podemos Errar E temos A opção De pedir Desculpa Você pode Ligar Para o seu Pai Agora Que você Brigou Com seu Pai Você que Brigou Com a sua Mãe Peça Desculpa Não espere Que ele Mesmo que a Culpa Seja dele Não espere Não espere Porque você Não sabe Quando Até quando Os nossos Amores Estarão com A gente No mesmo Caminho Nós Não sabemos Então Para que ficar Esperando Para que ficar Com esse orgulho A rádio Rio de Janeiro Transmite isso 24 horas Por dia A rádio Rio de Janeiro É a rádio Que toda a família Você que está no facebook Me olhando agora Dá uma olhada O que está escrito aqui Divulgando o bem Para o Brasil E o mundo O bem O bem Porque fala de cristianismo Porque fala de doutrina espírita Quanto vale isso Quanto vale a rádio Rio de Janeiro No ar 24 horas por dia Quanto vale A rádio Rio de Janeiro Quanto vale Vale o que você tem No seu coração Você achou que ia falar em dinheiro Não Vale o que você tem No coração Vale Milhares E centenas de milhares De pessoas Que não se suicidaram Por causa da rádio Que não se suicidaram Porque ouviram aqui Que o suicídio Não é porta Para lugar nenhum Você não morre E você vai Para o outro lado Como espírito Mais prejudicado Então muitas pessoas Não cometeram o suicídio Porque ouviram aqui Na rádio Rio de Janeiro O que realmente acontece Quando cometemos Um ato errado Quando muitas vezes Falamos do aborto Não é saída para nada Não é saída É cometer um assassinato Essa é a nossa missão Inclusive vamos ter A sexta marcha pela vida No dia 6 de maio Em Copacabana E eu conto com a sua presença lá Maiores informações Mais informações No nosso Facebook Tem lá o banner Da sexta marcha pela vida Mas eu quero voltar O Caio está me sinalizando Aqui do Facebook Né Caio Eu tenho que falar Ó Silvana Albuquerque A Carla Cristina Estão me assistindo O próprio Caio Está me assistindo Caio? Caio também está me assistindo André Cunha Poxa André Cunha Ele diz assim Queria um dia ser convidado Para ir na rádio Você está sendo convidado Nesse momento por mim André Cunha Por favor Ligue para 3386 1400 Fale com a Leila Diga o dia que você pode vir Se quiser Ver o programa Clube da Fraternidade Venha numa sexta-feira Meio dia Inclusive na sexta-feira passada Eu recebi um outro ouvinte E que participou do programa A Silvana Albuquerque da Costa Olá Cristiano Muita paz a todos A Jéssica Nogueira Também está no ar Está me vendo Oi Jéssica Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Rosa Gonçalves Rosa Gonçalves Deixa eu ver quem mais Olha é tanta gente que Não dá para ler todo mundo né Caio Olha temos agora ao vivo Você não sabe quantas pessoas Tem ao vivo no meu Clube da Fraternidade Nesse momento Quantas pessoas? Cento e quantas? Não nove Nove pessoas Nove pessoas No meio do horário do almoço gente Poxa Já é muita coisa Eu não quero que ninguém Deixe de almoçar Para ouvir o Clube da Fraternidade Ao vivo não Que você pode ouvir depois Vai lá no Facebook Vai lá no Youtube Nosso canal no Youtube né Caio O programa vai lá para o Youtube também Agora É sempre importante Deixa eu ver aqui no Whatsapp Porque eu dei o Whatsapp Mas ainda não li Antônio de Padre Miguel Boa tarde amigos Conheci o Espiritismo Através dessa maravilhosa emissora Muita paz a todos Antônio muito obrigado Por essa mensagem Você não faz ideia Da importância Do que você escreveu aqui Antônio de Padre Miguel Nosso querido Padre Miguel Lá na Zona Oeste E eu estava falando sobre isso A Lucimar do Flamengo É Flamengo Lucimar do Flamengo E um outro aqui O final do telefone é 2529 É um texto muito grande Eu não tenho como ler nesse momento Então são esses participantes Pelo Whatsapp Eu gostaria de dizer a todos vocês Que a rádio Atravessa um momento Muito Muito delicado Muito delicado Assim como o nosso país Mas nós contamos Sempre com a ajuda Do plano espiritual Nós contamos Ó E eu vou dizer pra vocês Não ficamos arrependidos De contar não Pelo contrário Pelo contrário Agora Nós Que estamos encarnados Precisamos mostrar Aqui viemos Aqui viemos Qual a importância Dessa rádio Qual o valor Não estou falando Valor monetário não Qual o valor Dessa rádio no ar Mas Fabrício Deixa aí alguns segundos Sem som nenhum Tá vendo Isso nunca vai acontecer Sabe por quê? O silêncio Nunca estará em 1400 kHz Porque nós contamos com você 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 mesmo Você Você que hoje Não pode nos ajudar Como um mantenedor Mas ore por nós Você que não pode ajudar Por questões financeiras Fale com seu amigo Fale na sua casa espírita Divulgue a Rádio Rio de Janeiro Amanhã sábado Terá a Flam A Feira do Livro Espírita Em Mesquita O nosso querido Sander Nosso programador Aqui vai lá Falar sobre a Rádio Rio de Janeiro O Marcelo Gonzalez Que tem o programa Falando de Arte Segunda-feira Vai falar da Rádio Rio de Janeiro Também E é pra que Que eles fazem isso? Pra aparecer? Não Pra ajudar A divulgar Gente Nós somos quantos espíritas Nesse país Nesse Rio de Janeiro Maravilhoso O Rio de Janeiro É maravilhoso O Rio de Janeiro É maravilhoso Quantos espíritas Quantas casas espíritas Nós vamos conseguir Superar as nossas metas Com a sua ajuda E eu não tenho dúvida disso Porque não cabe só a nós Nós estamos aqui Diariamente Fazendo o nosso trabalho A direção da rádio Está aqui Fazendo o trabalho Importante Tanto que hoje O Conselho Fiscal Está reunido Aprovando as nossas contas Fazendo Criteriosamente Todo o processo Porque nós somos Controlados pelo Ministério Público E isso é muito importante Que seja dito E as nossas contas São sempre aprovadas Porque Tudo é muito sério Tudo é muito sério Você quer fazer parte Do Clube da Fraternidade? Liga pra rádio No 3386 1422 Fala com o Cristiano Agora é o horário de almoço Mas logo após Uma da tarde 3386 1422 Tem a secretária eletrônica Você deixa o seu nome E telefone Que ele entra em contato É o Cristiano Bernardo É outro Cristiano Eu também sou Cristiano Eu sou o Cristiano Moreira Você quer fazer parte Do Clube da Fraternidade? Você tem acesso ao e-mail? Mande um e-mail Para Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro .am.br Cristiano Você falou muito rápido Não anotei nem a primeira palavra Então vamos lá O e-mail Do Clube da Fraternidade É o nome do próprio programa Então ficou fácil Clube Da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro Tudo junto .am.br E o que eu tenho que mandar nesse e-mail? Você manda o seu nome completo Data de nascimento CPF Endereço completo E diz no e-mail Eu quero fazer parte do Clube da Fraternidade Que o Cristiano Vai receber o seu e-mail E vai entrar em contato Seu telefone Não deixe de colocar o seu telefone E o melhor horário Para entrar em contato com você Desta forma Nós vamos avançar Eu não tenho dúvidas Que já no segundo semestre A rádio vai estar em outro momento Em outro momento A gente quer entrar Com transmissão de programas Via Facebook Via Youtube Vídeos Ensinando Ensinando crianças Contando com essas pessoas maravilhosas Que participam aqui Da nossa programação E que podem contribuir E muito com tudo isso Com todo esse avalanche De informações Que nós temos É A dar Ó Valéria Carvalho Ah Ela está pedindo Caio Para botar o número da conta bancária Ô Valéria É muito fácil Você indo no nosso site O site é RadioRioDeJaneiro.am.br Está lá Do lado direito Tem as contas bancárias Da Rádio Rio de Janeiro E foi muito bom você ter me perguntado isso Valéria Porque é uma outra modalidade Para quem não quer receber boleto Você pode fazer uma doação avulsa Escolha lá uma das quatro contas Que a rádio tem No Itaú No Bradesco Caixa Econômica Federal E Banco do Brasil Escolha uma das contas E faça a sua contribuição É uma das formas de você Ajudar A que A emissora da fraternidade Avance A emissora da fraternidade Não conta com a gente só não É muito mais lá em cima Que faz essa rádio andar Porque no meio de tudo isso Que a gente está passando Nós funcionamos Vinte e quatro horas por dia Sete dias por semana Com os nossos programadores espíritas Que são voluntários Que vêm aqui Fazem seu programa Transmitem a paz A mansidão E tudo de bom Que a gente quer ouvir Através do rádio Não que sejamos alienados Não Porque a notícia Tem uma hora Que a gente tem que ouvir A notícia Mas aqui Você sai melhor Do que quando entrou Fabrício Estou certo ou estou errado? Aqui Quem entra na programação Da Rádio Rio de Janeiro Sai melhor Do que entrou Você não sai daqui Deprimido não Pelo contrário Apesar das dificuldades Você aqui Entende Por que está passando Certas coisas E que vai melhorar Vai melhorar Porque depende da gente Você está deprimido Vai melhorar Faça a sua parte Que vai melhorar Agora Precisamos trabalhar Precisamos agir Nós estamos agindo Eu quero aqui A presença do nosso Paulo Estagiário Um grande batalhador Aqui pela Rádio Rio de Janeiro Faz contato com as empresas Traz anúncios aqui Para a rádio Muito obrigado Paulo Pela sua participação E desta forma Você empresário Espírita Anuncie na Rádio Rio de Janeiro Liga para o Paulo No 3386-1404 3386-1404 Nós temos preços Muito convidativos Para você Que é espírita Que quer anunciar Na Rádio Rio de Janeiro Alô Dinho Dinho está aqui Na área Assistindo O André Você mandou tanto texto Eu não vou ter tempo De ler tudo Depois eu leio Com calma A Nilda Pereira Faço a minha contribuição Dos meses pelo Itaú O Nilda Nilda Muito importante Isso que você escreveu Nilda Aqui ó Tiago Nosso TI Faz esses computadores Funcionar E coloca também A rádio no ar Olha O Nilda Muito obrigado Por você ser um elo forte Todos vocês Que contribuem Com a Rádio Rio de Janeiro E vocês Que não Não estou falando Só de contribuição Financeira Não Que é muito importante Mas a contribuição Através de prece Você que pode Nos ajudar Orando por nós Porque infelizmente Você não está podendo Ajudar financeiramente Orando por nós É extremamente importante Não é palavras ao vento Que eu estou jogando aqui não Quem frequenta Essa emissora Sabe do que eu estou falando É extremamente importante A oração pela Rádio Rio de Janeiro Para que tudo corra bem Como está correndo Temos dificuldades Sim Mas se fosse fácil A gente entrava num buraco Porque é só ter uma facilidade Só ter dinheiro sobrando É que o ser humano Se atrapalha todo Nós não Porque temos uma doutrina a seguir E temos que prestar contas a Jesus Não vou dizer que a gente não erra não Erramos sim Erramos Mas quando se trata de retidão Com o dinheiro Que não é nosso Desde Geraldo de Aquino Sempre foi muito criteriosa Criterioso Cada centavo Que nós aplicamos aqui na rádio Então faça a você Ajude a divulgar A multiplicar O conhecimento da Rádio Rio de Janeiro E quem sabe você consegue trazer Para a rádio Novos mantenedores Basta ligar 3386 1422 Ou mandar um e-mail Para clube da fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Já acabou o programa? O programa chegou ao final Fabrício Então desejo a todos Uma excelente Um excelente final de semana E no sábado Lá do outro Semana É a nossa reunião Assembleia Geral Ordinária Conselheiros Por favor Precisamos de vocês No outro sábado Que eu acho que é 21 Se eu não me engano Sábado Que sem ser amanhã O outro Um forte abraço a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa Dirigido aos ouvintes E cooperadores Da Rádio Rio de Janeiro Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Música